Boa tarde a todos, eu sou Chico Javali, me acompanha lá nas redes sociais. Seu porro do sol, passou de cedro em Quixadá, Ceará, Brasil. Olha o maior ponto turístico do estado do Ceará, a pedra da galinha choca. Nós estamos localizados no sertão central cearense, a 160 quilômetros da capital cearense. Veja que imagem maravilhosa. Venha conhecê-lo, a nossa Quixadá. 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 Venha conhecê-lo, a nossa Quixadá.